Reunida hoje a comissão da família, tecnologia e comunicação, discutiu com a presença de representantes de sindicatos de artistas a questão da censura. No substitutivo do relator Arthur da Távola, não deve haver qualquer espécie de censura aos espetáculos e diversões públicas. Os artistas pedem que a censura seja desvinculada da Polícia Federal. O que a gente pretende é que hoje a gente pare de correr da polícia e que tenhamos a liberdade de trabalhar dignamente como a gente sempre pretendeu. Quando lutamos pela volta da democracia plena, não podemos aceitar uma censura feita em gabinetes da Polícia Federal. Precisamos realmente criar um conselho de censura para que nós possamos possibilitar a plena liberdade de criação da cultura brasileira. No Brasil, eles são 10 milhões de pessoas, espalhados pelas grandes cidades. Uma minoria silenciosa que já desistiu de abrir a boca para reivindicar seus direitos. Muitos ainda trabalham com mais de 60 anos, uma idade limite para aposentadoria em vários países. No fundo, cada um deles sabe que esta é uma dívida social que jamais vai ser paga. Uma vida inteira de trabalho para ter o direito de receber uma aposentadoria que nem sempre chega a um salário mínimo. Segundo os dados do INPS, dois terços dos aposentados em todo o país não chegam a receber três salários mínimos. Três milhões ganham o chamado piso da aposentadoria. 95% do salário mínimo, ou seja, cerca de 1.800 cruzados a níveis atuais. Dá muito mal para passar fome. Ontem eu cheguei no Instituto, no INPS, e falei para a moça, preciso que eu arranje algum dinheiro aí, pelo menos para acender umas velhas, para mim não morrer no escuro. Nós precisamos garantir, através da futura Constituição, os direitos para os aposentados, para que nós possamos diminuir ou resolver por completas distorções que foram acumuladas durante os 20 anos de ditadura militar, para que o aposentado possa ter uma velhice tranquila e receber da Previdência Social a retribuição e a contribuição que foi dada durante a longa sua vida.